Voltamos aqui com mais um vídeo do nosso jogador, né, o modo carreira jogador e rapaziada, andei nos comentários, muito obrigado pela força, a série tá ó, coisa linda, coisa linda, vai deixando o like aí pra gente continuar essa sintonia maravilhosa. É o seguinte, né, como a gente combinou a cada início aqui de episódio, eu venho aqui no desenvolvimento do nosso incrível jogador, que ainda não é tão incrível assim, e a gente vai distribuir esses 15 pontos de habilidade, tá, é muita coisa, então vou ter que pensar aqui o que eu vou fazer. Eu tenho aqui melhorado bastante finalização, porque a gente tem perdido uns gols na cara do gol, olha, que tem me deixado um pouco irritado, e tô pensando em melhorar até mais, ó, botar aqui mais dois de finalização em voleio, isso aqui me custa cinco, né, velho, ele vai ganhar um bust absurdo em finalização, força do chute, chute de longe também. Eu vou gastar, vai, cinco vai ser bem gasto, espero eu, porque eu tenho notado que a gente consegue ganhar bem na velocidade, entrar na área, mas aí o chute tem saído muito mal. E como a gente é ponta, né, apesar do treinador ter botado a gente meio campo, de atacante, de tudo quanto é posição até lateral, eu vou aumentar aqui a velocidade, é muito importante pra gente. Vamos botar aqui no máximo, vai me custar aí cinco, né, mais um que eu botei aqui, então a gente já tem no máximo, olha, aceleração 90 e pique 93, né, então a gente tá realmente com o ritmo aqui bem legal. Sobrou um pontinho, um pontinho, cara, esse um pontinho, vamos começar a botar agora, não ia botar fôlego, mas não rola, então vamos botar aqui, ó, fôlego desse lado aqui, beleza? Tem que melhorar agora um pouquinho, acho que os próximos pontos eu vou dar um pouquinho de atenção em condução e físico. Ó, a nossa personalidade tá mais pelo lado rebelde, tá? É muito em conta aí, porque rebelde geralmente, mano, causa treinamento, eu tenho feito treinamentos que ajudam mais a nossa função e aí no final das contas a gente tá mais rebelde, né, 46% rebelde, 29% alma do time e 25% dirigente. Então ali tem os atributos que a gente tem ganhado, é, um bustzinho, se liga, pênaltis, cobrança de falta, condução, controle de bola e outros. O Suenção da Massa City tá em 14º aqui na Championship, 2ª Divisão na Inglaterra e vamos dar uma olhadinha no calendário. Temos jogos aí pela Liga praticamente hoje e um jogo da Copa, né, vamos ver se a gente consegue jogar contra o Morecambi pela Carabao Cup que estamos vivos ainda. Estamos sem sessão de treino nesse exato momento, vamos avançar e vamos ver o que rola. A gente vai enfrentar o Hull City, o Hull City que tá bem pra caramba, tem 15 pontos, a gente tem 8, só pra vocês terem uma ideia, tá? E se liga, ó, eles estão simplesmente na 4ª posição, eles estão brigando ali pra subir de divisão pra Premier League, né? Se eu não me engano ali os dois primeiros vão direto pra Premier e do 3º ao 6º rola aí um mata-mata, ou estou errado, mas acho que é isso, mano. Eu acho que do 3º ao 6º rola um mata-mata pra ver quem é que sobe, tendo mais duas vagas, acredito eu, ou mais uma vaga. Porque na Premier acho que cai em 3 só, né? Enfim, é um bagulho assim, é sinistro o negócio. A gente tá com moral aí legal com o treinador, vamos ver se a gente vai jogar na ponta esquerda. Vamos jogar na ponta esquerda aí com o Piroe, o Nityan, o trio de ataque, o Grimes e o Walsh, né? Aquele jogador que a gente roubou a posição, ele, ó, tá no banco hoje, né? Porque o treinador tinha botado ele de volante. Acho que era o Patterson, alguma coisa assim. Então vamos ver se a gente consegue enfrentar bem aqui o Hull City, que tá numa posição muito boa. E começou, rapaziada. Ó, o time já parte pra cima, né? Ah, outra coisa que eu vi que vocês comentaram é a câmera, né? Eu acho que todo mundo concordou que essa câmera é boa. Ih, olha a cabeçada, meu pai amado, nem eu acreditei, eu fui. Eu fui, quase marquei, o goleiro salvou, mano. O goleiro fez simplesmente um milagraço, mano. E aí escanteio. E olha que cabeçada, nem é nosso forte, né? Mas a gente se infiltrou ali bem, a bola vai lá no meio. Cara, que chance, velho. Vamos tentar de fora da área aqui, a gente... A gente fez um golaço assim, né? Batendo de fora da área ali, dando uma chapada na bola. Escanteio, mais um, hein? Vamos tentar... Tirou bem. A bola volta pra gente. Tem muita marcação aqui. Toquei de lado. Corri pra área. Vamos ver o que o Nityan vai fazer. Aí foi fominha, né, seu Nityan? Estamos chegando aqui pra tentar ajudar. Bora, vamos, Itú. Isso! Já parti. Vamos ver se a gente consegue botar na frente. Ele arranca. Vamos ganhar desse aqui, ó. Ganhamos. Faz o cruzamento. De três dedos. Que bolão pra fazer. Dominou. Vai bater. Bateu. Pegou o goleiro. Que isso, mano? Esse passe nosso de três dedos tá... Brincadeira de eficiente, né? Pena que o atacante não conseguiu marcar. Estamos ajudando a marcação aqui, rapaziada. Aí, ó. Linda, linda a recuperação. Parti. Tenta... Ah, era lá na frente pra eu correr, né? Eu ganhava fácil a velocidade dos caras. A gente tem uma velocidade muito grande aí pra divisão que a gente tá. Então a gente tem que explorar isso, mano. Segundo tempo. Bom, primeiro tempo a gente dominou. Jogou bem. Criamos. Tivemos chances claras. Claras, na verdade, que foram duas, né? Mas não conseguimos marcar. Vai vir bola na área. Fica lá naquele cara lá, ó. Eles vão tocando. Tem que chegar alguém. Vai rolar o cruzamento. Ficou com o Pelcas. Não deixa ele cruzar. Nem chutar, nem nada. A bola vai viva ali. Tira daí. Será que a gente consegue uma arrancada aqui, ó? Botou na frente. Lá vai, Lucas. Ele já olha pro companheiro. Companheiro, vou tentar o chute. Ajeita. Vai bater. Não, 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 Manos. Fecha aí, fecha aí, time. Não deixa bater. É a batida. Ficha. Boa, ganhamos. Já parti sempre aqui dando opção. Bora. Ó, bota na velocidade. É difícil parar. É difícil parar. Se manda. Não tem ninguém na área. Mais uma pedaladinha. Calma, não vai dar agora. Tocou na entrada da área. Pode rolar o chute. O time vai girando. Tenta o espaço. Não consegue. Pode bater. Demora. Bate. A bola vai voltar na gente. Vamos passar aqui. Boa jogada. Devolveu. Ai, sai da frente, meu. Sai da minha frente. Eu ia bater ali. O próprio companheiro me atrapalhou, mano. Informação. Gol na partida do Turbo. Pô, o cara tá trabalhando pro outro time. Sabotador, mano. Vou recuperar assim. O jogo tá a mil. O jogo tá a mil. Vamos. Agora. Linda bola. Vamos. Pra fazer. Tem que fazer. Que chance. Vai. Tá o tapinha. Bateu. Pegou o goleiro. Impossível. Impossível. Que defesa, galera. Não, não é possível, mano. Ai, family do céu. Mano, botei na frente. Finalizei direitinho. O goleiro fez uma defesaça. Vamos brigar. Não acabou ainda. Tem jogo. De três dedos. Não deu de novo. Sempre tem alguém na frente. Vai acabar. Infelizmente, a gente vai sair com empate. Um jogo que a gente jogou melhor que o terceiro colocado, né, cara. Tivemos muita chance de vencer, mas perdemos muito gol, né. A gente criou muito, mas perdeu muito gol. Isso não pode. Isso não pode. O problema é que a gente perdeu a moral com o treinador, mas não foi tanto. Não foi tanto. Se liga. Ali, treinando, a gente vai recuperar a posição de titular. É, e verdade tem que ser dita, né. Esse cara aí pegou bem pra caramba. Aquela cabeçada que eu dei no início da partida foi um milagraço, mano. E no final também ele fez uma defesaça absurda. Evitou aí a derrota do Hulciri. Bom, abriu sessão de treino e hoje vamos treinar o seguinte, né. Acerte os alvos. Precisamos treinar aqui finalização, porque vocês viram. Destruam os alvos. Então, dois treinos de finalização e finta entre os indicadores. Então, um treino de condução. Isso aqui eu acho que vai ser tranquilo. Acho, né. Faço maior número de fintas diferentes possíveis pelos indicadores. Então, vamos lá. Aí, rolou. Vem pra cá, vem pra cá. Se eu só passar, ganha ponto? Ah, não. Tem que meter um driblezinho mesmo. Tem que meter um driblezinho mesmo. Pera. Eita. Mas tem que meter o drible certo, né, pô. Vem pra cá, gente. Já tá com o incrível, pô. Ah, vou tentar de novo, vai. Pronto. Refiz e agora deu espetacular. Melhor. Bom, só destruir os alvos, rapaziada. Não é pra ser difícil. Vamos lá. Bater aqui, ó. Já acertou no cantinho. Opa, tem que voltar. Pensei que voltava automático. Vai, faz aí. Boa. O jogador não tá correndo. Agora correu. Solta o pé. Isso. De mais longe. Eita. Não pode errar assim, não. Caramba. Aí, caramba. Só mais uma chancezinha pra gente matar aqui. Tem que acertar, né. Se eu errar, vai dar ruim. Aí, espetacular. Fechou. Ainda tem mais? Então, vambora. Tentar um chute colocado. A gente meteu aquele golaço. Fazendo um chute assim colocado. Espero que nos ajude. Ó. Ah. Esse aqui acegou. Mas, beleza. O que importa aqui é a nota, né. Nota A. De novo aqui pra acertar os alvos, mas de um jeito diferente, né. Agora a gente tá mais perto. Começamos bem. Bem mal agora. Boa. Aquele ângulo lá tá melhor pra gente. Ai. Fechou tudo aqui, manos. Então, esses treinos vão ser os treinos que a gente vai repetir nesse episódio aqui, manos. E a gente já conquistou a nossa vaga de titular de novo, né. Bom. Olhando aqui a artilharia da Championship. Olha só. O PUC do North City é o artilheiro com sete gols em sete jogos. Tá bem demais, né. E do nosso time, cara. Eu acho que não tem ninguém aparecendo aqui. Tô dando uma olhada aqui. Pelo menos não ouvi ninguém aqui do Suense. Ou estou cego. Posso estar cego também. É uma grande probabilidade. Mas... Eu acho que não. Porém, na assistência, o Lucas vai dominando ali cinco assistentes em oito partidas. O jogo agora é contra o Bryson, que tem 16 pontos também. Tá bem aí na tabela. Simplesmente, na quinta posição, então vai ser mais um jogo daqueles, né. Só pegando a galera de cima da tabela. A gente tá na décima quinta posição. A gente tem nove pontinhos. Então seria interessante chegar ali acima dos dez, né. Vamos pro jogo. Vamos ver o que vai rolar. O jogo é em casa. Tá chovendo muito. Vamos lá. Liberty Stadium no País de Gales. Então o nosso estádio fica no País de Gales. Não fica na Inglaterra em si, né. Teve alguém que comentou isso, se não me engano. Pra cima. Já tentei dar um tapa ali diferenciado. Deu ruim, né. Sai jogando o time. Lá vai o Fulton. Eu vou tentar passar na velocidade. Bola pra gente. Pode passar aqui, ó. Boa, boa bola. Lá vem. Lá vem o Suense. Toca ali. Viu pra área. Vai cruzar? Tocou atrás. Tamo tudo na área. Vem o cruzamento. A bike. Que isso? O maior frango da história. Do FIFA. Que que foi isso, mano? Eu tenho que rir com esse jogo, às vezes, cara. Não é possível. Não é possível, velho. Olha isso, mano. Meteu uma bike linda. Mano, qualquer um pegava essa bola, velho. Eu, você. Cara, sua avó pegava, seu cachorro. A bola que ficou foi fraquinha, mano. Foi fraquinha. Era só encaixar, mano. Ele pulou com o braço de jacaré. Nossa, não tem nem o que falar, mano. Que falha a bizonha, mano. Pirô E não tá nem aí, nem a gente, né? Na verdade. Tô muito feliz. 1x0 pro suenção da massa. Rapaz do céu. O que que foi isso? Agora eles vêm pra dar resposta. Vai invadir a área. Faz o passe. No lance seguinte, mano. No lance seguinte, o FIFA já empata a partida, né? Porque a gente tomou... A gente fez um gol ridículo. O FIFA foi lá e... Mano, o time parou, né? Pra eles empatar o jogo. Final de primeiro tempo. Tudo igual. Um gol bizonho pra gente. Eles empataram logo em seguida. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. O time Lula já sai com a bola do segundo tempo. Eles vão tentando. A gente fica fechadinho. Olha o chute. Fischer. O Raisson voltou melhor no segundo tempo. Nosso time tá dando mole. Pedindo pra tomar. Não, tira pra frente, pô. Tira pra frente, pô. O goleirão chutou aqui. A gente vai tentar. Boa. Já pedi a bola, mas lançou mal, né? Aí eu perco nota, né? Esse é o problema. Quando eu peço o passo, os caras passam mal. Quem se ferra sou eu. Boa bola. Já toquei no lateral. Agora dominou certo. Tô lá atrás. Esse é o problema, né? Ah, fui tentar driblar, perdeu. Tamo aqui fechando. Olha que perigo, mano. O cara bota na frente o Wilson. Muito rápido. Consegue o passe. Vai chegando. Que lance perigoso. Vai bater, Fischer. Fischer segura firme. Vamos lá. Vamos tentar uma arrancada. Não vai dar. Os caras tão marcando bem. Conseguiu escapar do primeiro. Escapei do segundo também. Vamos lá. Botei na frente. Agora vai chegar aqui. Tô fomeando. Tentando resolver. Boa bola. Lá vai. Não. Não, não, não. Não, meu atacante. Tudo igual. Mais um empate. Esse jogo o time começou bem. Depois caiu muito, né? Diferente do jogo passado que a gente jogou muito bem. Olha, os números aqui não mentem, né? Sete finalizações para eles. Duas só para a gente. A gente foi amassado em casa. Mais uma vez a gente aqui perdendo pontos com o treinador. É, turma. Pensaram que ia ser fácil a vida no Suenção da Massa? Não está nada fácil, cara. Está bem difícil. O que deixa legal, né? Vamos ver o que vai rolar. Se o time vai melhorar aí ou não, né? Tem essa indicada dos melhores jogadores de agosto. A gente não ganhou ainda um prêmio desse. Poderia ser bem da hora se a gente ganhasse. Mas a gente tem que jogar mais. Então aí o time também não ajuda. Em algumas partidas o time joga muito mal. Mas muito mal mesmo. E a gente vai pegar agora o Morecambi pela Carabao Cup. Bom, com o treinamento a gente recupera aí a vaga titular. E esses jogos de Copa, mano, sempre são uma doideira, né? Sempre é tenso demais. Rola empate no último minuto. Vai para os pênaltis. Então vai ser um bagulho aqui tenso. A gente está na fase 3. A gente conseguiu passar pela fase 1 e fase 2. E vamos ver se a gente consegue agora passar pela fase 3. Pelo menos não pegamos nenhum City, Arsenal, Chelsea, Liverpool de cara. Ou qualquer outro time da Premier ali que ia ser bem difícil. Temos aqui decisões. Leia um livro sobre o seu jogador favorito. Leia um livro sobre o Messi, talvez. Ou o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Ou até o Coutinho. Vamos ler aqui para a gente ganhar pontos de diligente. De alma do time também. Eu estou com 9 mil. Não estou com uma grana muito boa, não, né? Vamos guardar aí para a gente conseguir comprar mais coisas. E vamos para o jogo de Copa. Na ponta esquerda um pouco cansado, mas nada aí que vai atrapalhar. Enfrentando o Murekambi. Está rolando e começa a partida. Já pedi a bola aqui, mano. Vamos tentar surpreender eles já. Partir com tudo para cima. Talvez já puxando aqui pela ponta. A gente tem essa facilidade aqui de levar na velocidade. Tentei mais um termo e não deu. Boa recuperação. Já dei uma adiantada aqui. Voltei na frente. Tem que fechar alguém comigo. Vai fechar. Nossa senhora. Os caras estão marcando bem, mano. E eu estava isolado. Não tinha ninguém para fazer o passo. Eu ia voltar agora para o lateral. Eles já chegaram ali me cercando bem. De novo. Mais uma chance de a gente fazer alguma coisa. Boa. Vou dar opção de passo. Isso. Vai para a área. Vai para a área. Se manda. Qual o cruzamento? Boa bola. Lá vai o Piru. Cabeçada. Pegou o Smith. Boa roubada. Ih. Nityan. Nityan, né? Sentindo dores ali. Vai ter que ser substituído. Vai ter que ser substituído. Ele está sentindo muita dor. Foi naquela jogada quase no gol, né? Ele cabeçou e caiu mal, né? Caiu mal ali e sentiu dor. Já rolou a substituição, rapaziada. A gente vai tentando sair aqui da marcação. De novo. Boa arrancada. Dá uma puxadinha. Vamos passar atrás. Estou com a opção de passo aqui. Ele tenta a batida. Golaço. Que isso? Gol. Mano. O que esse cara fez foi sacanagem. Que baita golaço. O maluco viu o goleiro adiantado e deu um tapinha por cima. Simplesmente isso. Matt Rimes. Mano. Que golaço, velho. Que golaço, mano. E o melhor, né? Contou assistência pra gente. Eu tinha feito um passo pra ele, pô. Passou aqui o lateral. Já toquei pra ele. É o Manning. Ele devolve. Fazer essa inversão de bola. Olha que bolão. Que bolão pro Stevens. Dá bem ele. Pode cruzar. Eu estou lá atrás, mano. Vou invadir aqui a cabeçada pra fora. Sempre assim. Sempre passa perto, mano. Sempre passa perto. Já está rolando o segundo tempo. Cara, mais um jogo que a gente... Eita. Eita, valeu pela briga. Quase. A gente está jogando bem. Tomando conta das ações na partida. E principalmente o Lucas. Está fazendo uma partida muito boa, mano. Falta o nosso golzinho aí, vai. Deu um tapinha pra gente. Dominou. Protegeu. Vambora. Que cruzamento. Olha a batida. Perdeu. Perdeu. Não é assim, meu atacante. Ali, rapaziada. Domina e manda pro gol, pô. Não pode perder, cara. De novo bola pra gente aqui. Já deu um tapa na frente. Que bolão. Vai. Lá vem o nosso atacante. Olha o chute. Pegou o Esmir. Agora a gente está na bola parada, mano. Olha a honra, hein. Fazer um cruzamento aqui, ó. Bola de chapa. Mais ou menos aqui. Vem a batida no primeiro pau. A cabeçada. Salva. Estava lendo tudo isso aí. Estava impedido. Eu não sabia. Pô, mano. Olha isso. Que defesa maluca do goleiro, velho. Eu estava impedido. Não tinha nem o que fazer ali, né. Mas por pouco também. Eu estava atrás do goleiro também. Tem essa. Cara, apesar do time estar jogando um grande futebol nessa partida, é só tal com a zero. Se a gente toma um gol, é pênalti, maluco. E é isso que eu não quero. Então tem que matar esse jogo. Escanteia pros caras. Jogo dramático. Jogo difícil. Vamos tirar daqui. Não consegui afastar. Os caras com a bola ainda, mano. Tô tentando marcar. Como se fosse escudo. Ai, vamos tomar. Sem comentários. Nossa, mano. O gol horroroso que a gente tomou de... Tocou um balde de água fria, né, gente. Pênalti, mano. A gente vai passar sufoco no pênalti sem necessidade. Sem necessidade, mano. Lá vem o camisa nova que empatou. Pegou o goleiro. Bora. O bafo em mim. Boa. Agora é o Philips. Pegou mais uma. Fischer. Eu não sei porque, mas não tá aparecendo a minha... Ai, não. Não perde. Lá vem o Watts. Bateu no capricho. Sou eu, rapaziada. Vamos ver. Boa. Sempre batendo bem. Agora, se eles perder... Se o Camisa 3 perder, já era. A gente passa. Boa, Fischer. Passamos. No sufoco de novo, né. O time que gosta de sofrer. Eu nunca vi disso, mano. Poderia ter vencido a partida tranquilo. Mas tomou um gol no último minuto. Foi para os pênaltis. E mais uma vez o Fischer brilhando muito. Bom, pelo menos até agora a gente não perdeu os pênaltis, né. Todas as vezes que foi para o pênalti, não só eu, né. O time ganhou. Então, cara. Pelo menos esse time tá indo bem numa coisa. Nos pênaltis a gente sabe que a gente tá indo bem. Mas olha só. Oito finalizações contra três, cara. Não pode deixar esse jogo assim, né. Tinha que ter matado a partida. Cara, a gente fez uma partida extraordinária, mas perdemos pontos porque a gente não conseguiu cumprir dois objetivos. Faz parte. Vou dar atenção para esses objetivos, né. Não tenho dado atenção. Mas vou dar uma olhadinha mais para eles agora. Ih, rapaz. Deu ruim para o Sterling, né. Teve uma lesão séria. Vai ficar três meses. Rompimento do tendão. E o nosso jogador, o Nishan, né. Vai ficar dois meses também. Uma lesão séria com ele. Ele teve luxação no ombro. Que baixa para o nosso time, velho. E voltamos a jogar agora pela Championship. Vamos enfrentar ali o Miu aí que tá com 20 pontos. O Miu, rapaziada, tá com 20 pontos na segunda posição, né. E a gente tá lá no meio da tabela. Pior que não tem sessão de treino para fazer. Então a gente vai começar esse jogo no banco. Mas é bom que a gente dá uma descansadinha, né. Vamos entrar aí com 60 minutos. Tomando de 2 a 0. E entramos no ataque. Já pensou a gente consegue empatar isso? Bom, estamos em campo. Vamos lá tentar fazer o impossível. Meu objetivo é fazer cinco passes certos no campo do adversário. Então já vou fazer aqui, ó. Dois. Então o time vai trocando bem os passes. Cruzamento. E agora eu tô de ponta direita. Não sei se vocês viram ali, né. Hum, olha a bola por trás. A batida, Fischer. Impressionante que esse cara salva a gente, né, mano. Agora a gente foi pra ponto esquerdo, tá. Estamos jogando de ponto esquerdo. Nossa posição originária. Hum, a trave voltou pra eles. 3 a 0. 3 a 0. Primeiro uma cabeçada na trave. O Fischer foi, não deu. E depois, ó, sozinho, mano. É, rapazes. 3 a 0 pro Millwall. Tá tensa aqui, pô. Vamos tentar aqui, ó. Boa bola. O time não consegue o espaço. Tente tá a batida colocada. Salvou o goleiro. Consegui recuperar. Ajeitei pro chute, não deu. Tô tentando, tô tentando. Bola pra gente. Agora. Vamos ver se a gente consegue fazer. Se manda, Lucas. Com muita velocidade. Bateu! Mano, não é possível, cara. Não é possível, cara. Ele tem uma finalização boa até, mas não entra a bola, velho. Que zica, mano. Lá vem eles. Vai chegar a batida na trave. Quase que a gente tomou mais um. Muita marcação. Consegui fazer bem o passe. Consegui roubar. Vamos tentar. De esquerda bateu forte e pegou o goleiro. Que defesaça. Uma boa batida. Acertamos uma na trave nesse jogo, cara a cara. E agora o goleiro fez um milagre, mano. Inacreditável. A fase do slanção da massa não está fácil. Bom, temos uma atividade aqui, mano. Monte um plano de trabalho com o quê? Bom, a gente fez, né? Ganhamos pontos com o treinador, né? Graças do manager. Monte um plano de trabalho com a comissão técnica. A gente precisa mesmo, né? Não só o meu jogador, mas o time, cara. A gente tá com 12 mil. Dá pra comprar outras paradas aqui, mas eu vou dar um time. Economizar mais uma graninha. E vamos treinar, né? Deixa eu ver se abriu sessão de treino. Abriu. A gente precisa ganhar essa vaga titular de novo. Cara, eu fiz o objetivo. Tentei o meu melhor. Mas tá difícil fazer gol cara a cara, mano, com o meu jogador. Vocês estão vendo aí, cara. Tá um negócio impressionante. A gente cria, a gente chega bem no ataque. Ele tem uma boa velocidade. Mas na hora de finalizar cara a cara, a bola vai na trave. O goleiro pega. Impressionante o azar que a gente tá. Mas estamos jogando bem, né? A gente tem uma boa arrancada comparando os outros jogadores dessa divisão. A gente tem que explorar mais isso. O problema é que o Suenção tá na 18ª posição com 10 pontos. Parou no tempo. Nesse episódio a gente simplesmente despencou, né? 10 pontinhos ali, ó. E o Holterhund, que tá na 22º, 1º da zona de rebaixamento, tem 8. Só pra vocês terem uma ideia do perigo que o Suen City tá correndo. Agora a gente vai pegar o Middlesbrough, que tá 1 ponto atrás da gente. Tá com 9. É só jogo pesado. Não tem vida fácil. Tamo titular pelo menos. O Peterson volta pro time titular. A gente roubou a vaga dele. Vamos ver se vai dar bom. Estamos precisando tirar essa zica, marcar gol, ajudar o time. Começou. Bola com eles, hein? Líderes Browns sai com a bola. Chegamos junto aqui. Não conseguiu roubar. Mano, eu fiquei apertando o botão pra roubar a bola e não consegui. Mas tudo bem que nossa defesa é horrorosa, né? Boa. Conseguimos agora escapar com a bola. Escapou bem. Quem sabe no contra-ataque. O time tá jogando mal, pra variar, né? Péssimo, pássimo. Opa, recuperei. Vou puxar pelo meio. Não vai dar pra correr aqui, não. Toquei mal de novo. Cara, jogo péssimo do Suen's. Péssimo. Impressionante. Quando eu penso que o time vai melhorar, o time não melhora. Quem sabe no segundo tempo. Esperança é a última que morre, mano. Agora mandaram uma boa bola pra cá. Já dominou bem. Luzamento. Que bolão pra fazer. A cabeçada. Gol. Assim funciona. Assim vai. Tem que ser na assistência, mano. A assistência geralmente é precisa, ó. Dominou. Eu vi o 17 correndo o atacante, né? Cruzamento na medida pra ele. Uma bola açucarada. Ele fez. O rei da assistência tá aqui, mano. Que bola aí pro Piroé. Ou Piroé. Enfim, não sei, mano. Mas o cara brocou pra gente. Agora cuidar pra não tomar, né? Não, toma gol no finalzinho de novo. Pelo amor de Deus. Cruzamento. Tira. Boa. Bora. Final de partida. Voltamos a vencer. Ainda que num placar sufocante, pelo menos vencemos aí. A gente tem que se desgarrar dessa zona ali de baixo. Zona de perigo. E demos uma assistência, né? A gente fez um bom jogo, cara. Essa é parada, ó. A gente tirou 7,5. O melhor foi o nosso atacante com 7,6. Só pra vocês terem uma ideia. Ei, pera aí. Vamos ver o que vai rolar aqui, mano. É, você deu um show, hein, Cão? Nada mal. E agora querem falar com você. Opa. Acho que vai ser a nossa primeira entrevista aqui, hein? Vamos ver o que vai rolar pra gente aqui, mano. O treinador tá conversando. Será que vai ter uma opção pra eu... É, não teve nada não, mano. Mas foi a nossa primeira entrevista e a gente perdeu moral com o treinador, né? Como sempre. Ó que gol importante. Com o golzinho a gente vai pra 14ª posição. 13 pontinhos. É muito disputado isso aqui, né? Deixa eu ver. O primeiro tá com 28. É o Sheffield United. Sem sessão de treino. Mas temos uma atividade aqui pra fazer. Qual é? O clube quer organizar eventos para comemorar o Halloween. Legal, mano. Então vamos fazer aqui o Halloween. Deixa eu ver. Eu tenho três opções, né? Festa de Halloween. Tem que ter uma verba. Festa beneficente de Halloween. Aqui mil pilinha. Tá aí ganha pontos de alma do time e pontos de diligente. E passe o Halloween na academia. Teria que ter 100k pra fazer isso aqui, cara. Eu vou fazer isso aqui, ó, mano. A festa de Halloween do time, né? É um momento aí de se reunir com os nossos companheiros. Talvez isso ajude mais aí também o entrosamento, mais amizade. E outra, a gente ganha aqui pontos de rebelde. O que é mais importante, né? Isso realmente é importante pra gente. Porque a gente é ponta. A gente viu que rebelde ali ganha um bust nas habilidades que a gente precisa pro nosso jogador. Então é isso. Mas agora que eu vi, né? Só tá disponível aqui em 14 dias. Então eu tenho que esperar isso aqui. Não dá pra fazer ainda. Enquanto isso, vamos pegar um Burley que tá com 20 pontinhos. Agora a gente vai ser reserva. Não abriu a sessão de treino. E vamos pro jogo. Tamo ganhando. Ih, rapaz. O treinador nem me botou. Que safado, velho. A gente ganhou a partida. Ótimo. Mas o treinador não me botou. O bom é que a gente emplacou duas vitórias seguidas. Deixa eu ver como ficou a classificação. A gente fica ali com 16 pontos na 13ª posição. O Burley tava em sexto. Só pra vocês terem uma ideia. A gente jogou na casa dos caras. Que vitória importante. Deixa eu ver. Abriu o treino. Bora. Aqui os indicados para o melhor do mês. Quem ganhou foi o João Pedro, brasileiro, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mano. Nada de importante notícias. Temos um duelo agora contra o Westbron. Que tá com 20 pontos. A gente pode chegar pertinho deles. Tem mais uma sessão de treino pra gente fazer. Nossa moral tá legal com o treinador. E agora a gente tem também aqui, ó. Preparativos de aniversário. Mas eu não tenho grana pra fazer. Que pena, mano. Que da hora esses objetivos aqui. Tem o do Halloween. E agora eu consegui fazer do Halloween. Ganhamos 40 pontos de Rebelde. Com isso a gente completou aqui o Rebelde, eu acho, né? Agora é focar em alma do time diligente, eu acho. Se liga. E vamos pro jogo. Último desse episódio. Jogando fora de casa na ponta esquerda. Nossa posição. Contra o Westbron. Bora. Emplacar mais uma vitória seria lindo. Vamos ver se a gente consegue. Tem uma bola lá na frente. Gostei. Que bola, mano. Não tem ninguém na área, né? Consegue. Vamos tentar o chute. É isso, boa. Boa demais. Escanteio pros caras. Podemos já tomar o primeiro agora. Vai. Fecha aí. Veio o passe pra trás. Vamos tentar fechar o passe. Não consegui. O chute voltou. Voltou de novo. Falei até de novo. Tava nervoso, pô. A bola não sai da nossa área. Lá vem os caras com o escanteio. Os torcedores estão apoiando o time. Acreditam no gol nesse escanteio. O Wallace escanteio pra ele de novo. De novo é escanteio. Poderia encaixar o contra-ataque, né? Lá vem a bola. Vou tentar atirar daqui. Consegui. Consegui bem. Peterson. Já partiu, mas ele tá sozinho, né? Conseguiu roubar. Conseguiu roubar. Boa. Conseguiu roubar e escapar bem. Fazer o passe aqui, ó. Boa bola. Tocou bem. Vamos bater. Bateu forte. Salva o goleiro. Boa chegada, mano. Escanteio. Cruzamento. Vou ficar aqui com o rebote. O cara... Olha lá, mano. Que beleza, hein? Olha a batida. Gol. Piroé. Marca. Sempre ele. Sempre ele. O artilheiro é brabo, mano. Geralmente ele broca. Depois de um domínio ali horroroso, o time consegue um cruzamento. Olha como eu tava correndo pra ir lá no segundo pau, mano. Tava sozinho lá, velho. Saímos na frente, por incrível que pareça. Segundo tempo rolando. Lá vem o time. Cruzamento. Gol. 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 Agora foi. Agora sai a zica. Não tinha como errar, mano. Na hora que eu vejo aquela bola indo pra lá, assim, vou correndo pro meio da área. Dito e feita. Aí apareceu bem. Finalizou bem. E empurrou pro gol pra fazer. Olha como ele pede. Bate de lado ali, bem. E marco o segundo. Quem diria, hein. Tem ainda a terceira vitória consecutiva. Suição da massa. O goleiro deles aqui, mano. Tô marcando ele. Bola vai lá atrás. Sobrou. Temos que tomar um golzinho sempre, né. Olha lá, mano. Poxa. Poxa vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Bom, vai acabar. Vai acabar. Acabou. Vencemos. Vitória importante. Jogamos muito esse jogo. Ganhamos moral gigantesca com o treinador. A gente completou dois objetivos. Jogamos muito. Melhor da partida. Vocês viram com o troféuzinho ali. Inclusive, a gente tá no destaque aqui, ó. Depois daquela entrevista, tudo mudou, né. E peraí. Também com a vitória. Deixa eu ver como ficou a classificação. Décima posição. Cara, esse episódio tava horroroso. Do nada, três vitórias do Swenção aqui. E a gente já tá de olho aqui na... Na galera que tá subindo, hein. Dezenove pontos, ó. O primeiro ali é um Burnley com vinte e três. Se eu não estiver errado. Bom, vamos ficar por aqui. Próximo episódio. A gente vai distribuir os pontinhos que a gente tem. Então, fiquem ligados aí. Tá muito da hora, né, mano. Tá difícil. Não tá aquela série que nosso time já tá destruindo, ganhando todas. Não. Tá um bagulho difícil. Até pra fazer gol, né. Não tá tão fácil. Tá um negócio mais complicadinho. Que deixa mais emocionante. E... A gente vai ter quantos? A gente vai ter quantos pontinhos? Seis pontinhos pro próximo episódio. Então, fiquem ligados. Tamo junto. E até mais.